Olá pessoal, nós estamos aqui agora com o Luquinha, inclusive o Luquinha é suspeito de ter participado da morte do Jadson Costa, inclusive conhecido como Galego. Luquinha, a situação complicou para o teu lado, testemunha, a polícia investigou, investigou e chegou até você. Realmente você segura essa bronca? Porque tem pessoas que fazem e não segura. Tu segura a bronca? Eu seguro essa bronca, eu que matei mesmo. Luquinha, mas tu estava num povoado aqui na cidade de Itapecuru, Mirim. A polícia foi lá, te encontrou, te prendeu por esse motivo ou tu estava fugido por outra situação também, mas era por esse motivo? Só esse motivo mesmo aí, que tinha matado esse cara aí. E assim, tu falou para o outro colega de imprensa aqui nosso, por qual motivo que tu realmente tirou a vida aí do Galego, que é bem conhecido na cidade de Itapecuru, é do bairro da Trisidela. Como é que foi? Conta aí um pouco de detalhes. Rapaz, ele chegou, eu saí lá para fora, lá esse bicho batendo na minha cara, senhor. Falou o que, mas de bater assim na tua cara de qualquer coisa, tu tinha uma recha com ele, hein? Recha, não, acho que ele estava alombrado, esse bicho lá, estava alombrado lá. Eu saí para fora, lá chegou, foi uma galera me batendo lá. Aí tu... O que que tu disse? Eu saí correndo, não, miserável, tu quer guerra, eu saí para fora, não, que eu cheguei lá na beira do Rio, deixei a bireta lá e saí correndo atrás dele, não, que eu estava em cima da moto, eu esparei nele. Ele já estava indo embora quando... Ah, e os outros que eu deixaram ele para trás dele, ele ficou lá sozinho lá, boiando. Os colegas dele vazaram e deixaram ele sozinho? Claro. Esse é que é colega dele? Esse é que é colega dele. Deixa eu te perguntar, essa arma era tua mesmo? Rapaz, essa arma lá caiu lá dentro do Rio, lá na beira do Rio, não consegue correr. Não, tu estou dizendo, essa arma era tua mesmo? Feita mesmo, é. Aí tu jogou na beira do Rio? Não, eu caí na hora que os pessoal saí correndo atrás de mim lá. Aí tu... Acabou, a arma acabou ficando lá? Dentro da água, eu saí descendo lá na beira do Rio, lá. Tu caiu dentro do Rio, Luquinha? Foi. Tu sabe nadar? Rapaz, sim, mais ou menos. Nessa hora, não tem, nem pensou, caiu dentro do Rio mesmo. Caiu. Mas aí, surgiu um vídeo, Luquinha, eu acho que tu chegou a conhecimento, não sei se tu... Lá onde tu estava tinha internet, não sei nem se tem trabalho, foi onde tu já. Mas saiu um vídeo que tu disse que, por causa daquele vídeo, foi que tu acabou tirando a vida. Tem alguma coisa? Eu estava de trás dessa moleque que estava filmando lá, que a mulher dele estava brigando lá, estava de trás dele lá, o pessoal estava... Não tem nada a ver com esse vídeo. Nada a ver não. A situação foi que ele te deu um tapa na cara. Foi mais aquele bicho lá. Lá da beira do Rio. Tu estava dentro do evento ou... Tu estava dentro do evento junto... Aí tu estava curtindo. É, Luquinha, eu saí pra fora, eu vi um maluco vindo lá. Ei, maluco, tu é da onde? Aí eu falei, lá de onde corre, meu irmão, foi me batendo, eu saí correndo. Aí tu foi em casa ou buscou? Não, não busquei em casa, não, fui lá na beira do Rio. Tu tinha deixado a arma lá? É. Mas tu não já estava premeditado, não, Luquinha, para tu tirar a vida dele? Estava, não. Tu não tem bronca com ele antes, não? Com ninguém, não. Com ninguém, não. Não tinha intimidade com ele, nem nada? Não. Agora o negócio é o seguinte, mexeu contigo, tu vai te defender. É, eu vou me defender, isso. Aí foi só um tiro, Luquinha? Só um tiro no meio. Pegou no peito, né? Foi. É uma garroncha, é isso? É uma abeleta, pega a barra. Pega quantos tiros, Eduardo? Um mesmo. Porque, segundo as informações, talvez tu tentou atirar nele várias vezes e só pegou um tiro. Não, mas eu estava com duas balancas aqui, desceu, a bicha saiu. Aí só deu um? Foi, aí eu botei a outra balacinha, a bicha começou a negar, negar, aí eu saí correndo. Foi fatal. Foi, ele calou. Mas tu imaginou que ele ia morrer mesmo ou tu, rapaz, será se ele morreu, daí deu tempo pra tu pensar? Eu fiquei com medo, tava pensando que ele tinha morrido, aí eu... Porque se ele não morresse, podia ir a bronca pra cima de ti. Era. Aí me ia. Pelo que a mãe e o pai, nessa hora tu nem... tu tem pai e tem mãe? Rapaz, eu tenho uma hora, só que a minha mãe me ia. Mas tu nem pensa nessa hora, a pai e a mãe sofrendo, cara. Tu nem pensa nessa hora, né? Quer te levar, quer te defender. Eu te faço uma pergunta aqui pra gente encerrar aqui. E agora, bronca? Tu tem 18 anos, né? E agora? Tu te arrepende de ter feito isso? Não, não arrepende. Nossa. Se voltasse atrás, se tivesse de novo, tu faria de novo. Rapaz, era esse bicho aí que ele ia me... Passe, eu bato na minha cara, não. Ninguém bate na tua cara? Só a minha mãe que bate na minha cara. Maluco nenhum bate na minha cara, não. Tu já foi preso quantas vezes, Luquinha? Uma vez, no roubo da Tinha, que eu peguei a laranjada. Ah, mas vi cara, tu completou o ano, parece que é agora, pouco de dia. Que dia foi? Rapaz, antes da bronca? Foi, em dia 15 de outubro. 15 de outubro, quando foi 20? 23, vou ver essa bronca. Tá sério. Luquinha agora vai responder a bronca. A tua família já tá sabendo? Tem algum advogado, alguma coisa? Não, essa minha família tá sabendo, não. Ela não veio aqui te ver lhe apresentar? Não. Tá aí, pessoal. Aqui é o Luquinha, ele confessou, é réu confesso, de ter tirado a vida aí do Jardison, mais conhecido como Galego, e ele deu só um tiro, segundo ele. E porque o Galego, segundo ele, palavra de Deus, você ouviu aí, que o Galego deu um tapa na cara dele. E ninguém dá tapa na cara dele, segundo ele, só a própria mãe. Então tá aí, agora ele vai segurar o veneno, não é isso, Luquinha? É, eu vou segurar o veneno mesmo. E qual o recado que tu deixou pra mãe, pro pai dele? Tu tem algum recado? Não tem recado pra falar, não. Não é arrependimento, tem nada? Não. Ah, certo. Tá aí. Ouvimos aí o Luquinha, o Luquinha disse que foi ele, mas a justificativa dele foi porque ele levou um tapa na cara. E aí E aí E aí E aí E aí